Olha só gente, mais a frente mais dois barcos, ferro e poucos. Olha só essa vista linda durante a viagem. E outro barco atrás. E aqui nós estamos no barco Comandante Maia. O Manaus, Tapaoá. Vista linda. Os passageiros dentro das suas redes. O solo, o mundo de água. Para vocês que gostam de assistir esses vídeos, até a próxima.